Na noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros do Maranhão resgatou um corpo no rio Itapecuru, nas proximidades da comunidade do Pau de Estopa. O homem foi identificado como Givanildo da Silva Brandão, de 33 anos, que é da cidade de Codó. Esse homem pulou da ponte da passarela lá em Codó, e desde então não foi mais visto. Familiares da vítima acompanharam o resgate do corpo ontem à noite, aqui na cidade. É a Guarda Municipal, neste momento, às margens do rio Itapecuru, fazendo uma busca aqui de um corpo que foi encontrado. É aqui, na proximidade do povoado Macacos, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros Militar. Aí, galera, achamos ele, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai ali pra frente, vai empurrar o bico dele pra ali. Vai ali pra frente, empurrar o bico dele pra ali, assim, ó. Puxa aí, dá pra puxar um pouquinho pra trás, não. O negócio aqui tá fedendo demais. Puxa o bico dele pra ali, ó. Acho que é melhor amarrar, mas sai aí, não, sai. Sai não. Na hora que a locha mexer, ele sai. Vai, vai, puxa o bico pra cá, meu irmão. Puxa aí. Vai, vai. Vai, 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 bivar, tá aí. Puxa ele, ó. Vai ali pra frente, ali, ó. Puxa, bivar, rar, isso. Empurra o bico, empurra o bico, empurra o bico. Essas imagens foram feitas pela Guarda Municipal, que ajudou no resgate do corpo. E também enviada pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão. Que, quando resgatou, o corpo de Givanildo da Silva Brandão, encaminharam direto pra cidade de Codó, onde a família já o guardava. Prontos... ... Obrigado.